E aí meu queridão, como é que você tá? Tudo bem? Então galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iogurte zero lactose, tá bom? Então olha só, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês passo a passo como é que faz o iogurte Só lembrando que tem gente que tem problema só com a lactose Mas tem outras pessoas, mas é muito raro, cerca de 3% da população se eu não me engano Eles tem problema além da lactose com outras proteínas do leite, né? Que não tem como tirar, né? Então essas pessoas não podem tomar leite de nenhuma forma, nem sem lactose, nem nada, tá? E tem também pessoas que tem problema com glúten, né? Realmente essas pessoas tem um grande desafio de viver Então se você tem problema só com a lactose, você vai poder tomar esse iogurte de boa, tá? Eu queria agradecer uma amiga do meu serviço, eu não sei se eu posso citar o nome dela Então eu não vou citar, eu queria agradecer porque a ideia foi totalmente dela, tá? Ela que me ensinou, ela que me deu os recursos Então ó, valeu aí pela força, então vamos lá Que eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer esse iogurte Então você pode fazer ela de duas formas Utilizando a própria bactéria, né? Do leite Eu vou usar a bactéria mesmo, vocês vão ver ela aqui hoje, tá? E também você pode utilizar alguns componentes que é comprado Pra fazer iogurte, que não é necessariamente a bactéria é no seu estado mais fundamental, tá? Então qual que é o problema de você usar a bactéria como nós vamos usar hoje? Vou mostrar pra vocês Tá aqui a bactéria, tá? Não vai dar pra vocês verem aqui, mas aqui tá aberto, ó Tem um tipo uma telinha que eu pus aqui, telinha de mosquiteiro Pra não deixar nenhum bicho entrar Isso aqui tem que ficar aberto Por quê? Porque aqui dentro tem bactérias, né? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês tirando Aqui, ó, vocês estão vendo que ela tá branquinha, ó Bem branca, deixa eu tirar aqui Pra mostrar, ó Tá vendo aqui, ó Muito branca, né? Como vocês podem perceber Branquinha, branquinha E daí, CP? Se ela ficar com uma coloração amarelada, escura É porque ela está perdendo Ou seja, a bactéria tá morrendo Então se você perder essa bactéria, já é Vai ter que ter que adquirir outra Então tem que ter muito cuidado Porque se você conseguir usar essa bactéria com sabedoria Ela vai durar por muito tempo Muito tempo, mais de um ano, tá? Porque você vai fazer o seu iogurte Vai tirar de novo uma porção Ela vai crescer Depois você utiliza de novo pra fazer o iogurte E assim vai, tá bom, pessoal? Então, fica ligado aí Que você tem que ter alguns cuidados Com essa bactéria, tá beleza? Então vou explicar pra vocês os cuidados Que você tem que ter pra não estragar a sua bactéria Primeiro cuidado, pessoal Não pode usar nada de metal No outro tipo de fazer iogurte Até que pode usar o metal Mas nesse aqui Eu tô usando a bactéria mesmo, tá, pessoal? Então não pode usar metal Porque metal oxida E essa bactéria que faz o iogurte Ela depende muito de oxigênio E você sabe que o metal Ele tem um problema aí De ferrugem, etc E você sabe que mata Seres vivos Que precisam de oxigênio Então, jamais utilizar metal Se você pensa, eu não posso usar metal O que que eu vou usar? Então, você vai usar uma vasilha de plástico Com tampa de plástico também Porque às vezes pode encostar a bactéria Então usa coisa de plástico Eu recomendo fazer isso aqui também, ó Por exemplo, essa vasilha que eu vou usar Tem uma parecida ali que põe alguma coisa Então eu vou usar ela somente Pra fazer iogurte, né? Eu não vou mexer com outras coisas Pra não correr o risco De matar a minha bactéria E aí eu vou Identifica aqui, ó Iogurte Iogurte Beleza, pessoal? Tá bom? Então Nunca utilizar metal Pra trabalhar com a sua bactéria Em nada, tá bom, pessoal? Então Se você precisar De utilizar uma colher Utiliza uma colher de pau Como esta daqui, ó Muito bacana, tá? Você vai utilizar uma colherzinha de pau CP, o que nós vamos precisar Pra nossa receita? É o seguinte Você vai precisar De um iogurte Zero lactose Tá? Lembrando que Se você tem alergia A outras proteínas do leite Então Não será possível Você tomar esse iogurte Só pra quem tem problema Só com a lactose Tá bom, pessoal? Então Um iogurte aqui Zero lactose Muito bacaninha Muito legal Bom, muito bem Como é que a gente vai Começar esse processo? Antes de mais nada Eu quero falar pra vocês Que o iogurte Ele demora em média Esse modelo Que eu tô fazendo 24 horas Pra ficar pronto Então Tem outros modelos Que demoram 10, 8, né? Então você escolhe O modelo de iogurte Que você quer fazer Eu estou fazendo Com a própria bactéria Então Eu vou esperar 24 horas Ou seja Hoje agora Eu acabei de sair da academia São 8 horas da manhã Agora Amanhã 8 horas da manhã A gente vai continuar O nosso vídeo Beleza? Bom Eu não tenho uma vasilha de vidro Pra poder ferver o leite Então Eu vou utilizar Uma vasilha de metal Somente Pra ferver Depois que tá fervido Eu vou jogar Aqui dentro desse potinho Aqui Pra não correr o risco De eu Usar isso aqui Com a bactéria Tá? Então Toma cuidado Com o metal Tá pessoal? Eu vou usar Só pra ferver o leite Então vambora comigo Que a gente vai começar A ferver o leite Aqui agora Tá bom pessoal? Bem pessoal Vamos lá então Continuando aqui O nosso Nossa receitinha Leitinho zero lactose Uma panelinha de metal Mas eu não vou usar ela Assim que o leite ferver Eu vou usar A panelinha de plástico Que é essa daqui Bacana? Então vem comigo Que eu vou mostrar Pra vocês Como é que faz o processo Primeiramente A gente vai ligar O nosso fogão aqui Eu nunca sei Como é que liga Esse negócio É o de cá Ah vai o de lá mesmo Sei lá como é que liga Esse negócio Vamos embora Ligou aqui ó Coloca sua panelinha Deixa eu posicionar A câmera um pouquinho Melhor pra cá Dá aquele zoomzinho Aqui ó Show de bola Muito bem E agora a gente vai Pegar o nosso leite Zero lactose E vamos colocar Na panelinha Todo mundo sabe Ferver o leite Só que nós não vamos Ferver o leite Nós vamos apenas Morranar o leite Tá bom? Colocar o leite aqui Lembrando que eu não tenho Nada de cozinha Tá pessoal? É só por ar Gostei muito Dessa receita Que minha amiga me deu Achei legal fazer um vídeo Sobre ela Espero que vocês Gostem Curtam Muito bem Tá o leite aí ó Você deixa a temperatura Um pouco mais baixa Da chama Tá? Não deixa muito alto Abaixa um pouco As suas chamas Abaixa aqui Aqui aumenta Aqui abaixa Beleza Muito bem Lembrando que eu não entendo Nada de cozinha Tá pessoal? Tô fazendo estranho aqui Quem faz as coisas aqui Na cozinha é minha esposa Mas vamos lá Vamos deixar o leite Esquentar Mornar Não é pra ferver Tá pessoal? Não pode ferver Muito bem pessoal Alguns tempinhos Depois de você Ver que seu leite Já tá esquentando Lava bem suas mãozinhas Eu lavei a minha E coloca seu dedinho Aqui ó E veja se a temperatura Está um pouquinho quente Como é que eu sei Que tá bom CP? Tem que dar pra você Aguentar o calor Se não tiver dano Pra aguentar o calor É porque tá quente demais Tem que esperar esfriar Tá? Você tem que esperar um pouquinho Até tiver uma temperatura Suportável Então vamos esperar aqui E já volto com vocês Aqui pessoal Ó Já estou com leite aqui Tudo bonitinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou pôr o leite Aqui ó Pra não correr o risco De eu trabalhar com metal Prontinho galera O leite tá aqui Caramba Parece que passa de um litro Não é que a vazia Tem um litro certinho Tá Então olha só Guardei aqui ó E tá o nosso leite aqui Vou deixar só esfriar Mais um pouquinho Tá? Que eu achei que ainda Tá um pouco quente Vamos esperar mais um pouquinho E daqui a pouco a gente Tô deixando esfriar aqui E daqui a pouquinho eu volto com vocês Eu vou pegar a minha vazia de plástico Conferir se tô mexendo só com plástico Tá? Não pode ter metal Beleza Vou abrir aqui a minha bactériazinha Que é só puxar mesmo Eu pus uns esparadrápolos aqui Só pra fechar Vamos abrir Pronto A bactéria está numa ótima qualidade Vocês estão vendo aí ó Não sei se vai dar pra ver Ela tá branquinha Toda vez que ela estiver branca Assim ó É porque a qualidade dela tá boa Tá bom? Então se ela começar a empretar Amarelar ou outra cor É porque tá morrendo Então todo cuidado pra não morrer É simplesmente não usar metal O que que eu vou fazer? Eu vou colocar toda a bactéria Nessa vasilha de plástico aqui ó Pronto Dá uma batidinha aqui Beleza Vou pegar aqui o leite E jogar aqui também Beleza Depois eu vou pegar aqui ó Lembrando que a bactéria Ela se alimenta do leite É assim que ela faz o seu papel de respiração Tá? Ela se alimenta do leite Você precisa de luva? Olha É bom usar luva né? Essas coisas Por quê? Porque é Dá um Dá um ar de De profissionalismo Mas na verdade Essa bactéria Ela não causa mal Pra nossa saúde não Tá bom? Aí eu vou lavar Essa vasilha aqui ó Tá? Aí Você vai falar assim Cadê a bactéria CP? Ela tá aqui dentro agora ó Tá? O que que vai acontecer? Eu vou colocar um paninho aqui Tá? E vou deixar isso aqui Por 24 horas Né? E 24 horas Amanhã a gente vai continuar daqui Da onde a gente parou Tá? A bactéria Ela tá se alimentando do leite Ela tá acontecendo um processo aqui chamado fermentação Né? Fermentação láctea Né? Pra produzir o iogurte Então ela tá Se alimentando do leite aqui Tá? E depois de um tempo Ela Esse Esse leite vai ser transformado em iogurte Tá? Por que que tem que ser um pouquinho quente? Pra Todo mundo sabe Que em reação química Quando você tem uma Uma temperatura um pouquinho Maior do que o ambiente Você ajuda a reações químicas Então Por isso que tem que ter a temperatura aqui Tá? E aí Aí a gente vai deixar isso aqui Descansar Né? Eu terminei 8h30 Amanhã 9h30 E a gente dá a continuação do vídeo Bacana aí pessoal Então até amanhã Beleza pessoal Vamos continuar aqui O vídeo então Olha só Tudo que vocês estão vendo Plástico Vidro Madeira Tudo plástico Então a gente não vai utilizar nada de metal Aí você vai falar assim Ah mas CP Quando eu jogar no litificador O litificador tem um negocinho de metal E aí? Não tem problema nenhum Porque eu vou tirar a bactéria aqui agora Tá? Depois que eu jogar no litificador Tanto faz Porque eu já vou tirar a bactéria agora Entendeu? O que não pode É eu jogar Com a bactéria lá dentro Então vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Tá o meu iogurte aqui ó Bonitinho Beleza? Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês Mas ele já Já tá na consistência de iogurte Cheiro de Cheiro de Tipo coalhada mesmo Tá? Muito bonita a cor Como é que eu sei que a bactéria tá boa Pra você ter a cor? Se tiver muito Amarelada e escura É porque a bactéria não presta mais Como tá branquinho aqui ó Tá perfeito Tá bom? A gente já vai Pegar isso aqui agora A gente vai usar uma vasilhinha E vai usar isso aqui ó Tá? E vamos tirar O soro E o que ficar aqui A gente vai guardar O que ficar aqui É da bactéria né? Aqui ó Vai ficar Onde a bactéria Vai ficar retida A gente vai colocar nesse potinho Pra fazer a próxima leva de iogurte Tá pessoal? E esse daqui Vai Dele Desse um litro Que tá aqui Vai tirar Pelo menos Uns 900ml 100ml Vai ficar retido aqui Que a gente vai guardar Depois de tirado Isso aqui A gente põe nesse potinho Guarda Beleza Agora pode usar o metal A vontade Não precisa O que não podia É utilizar a bactéria Que tá aqui Do metal Tá bom? Então vamos fazer isso aqui agora Só vou mudar a câmera Aqui de posição E já volto com vocês Beleza pessoal Com a peneirinha E com esse recipiente A gente vai jogar aqui ó Devagarzinho Sem pressa Vamos jogando aqui ó Vocês vão ver que vai ficar Uma parte sólida aqui ó Beleza Vocês estão vendo aqui ó Esse aqui é a bactéria Tá aí bonitinha Tá Essa parte sólida aqui ó A gente vai aproveitar ela Por isso que é bom Você dar pros seus amigos Por quê? Cada vez que você faz o iogurte Vai juntando mais bactérias Né? Então você só precisa De duas colheres Então se sobrar Você vai dando pros amigos Entendeu? Bacana Pronto aqui ó A gente vai colocar Isso aqui aqui dentro ó Pronto E vamos fazer isso aqui Até acabar isso aqui Viu pessoal? Rapidinho Pronto Aí você vai Tirando Aí tirando aqui ó Tá um pouquinho na mesa Mas eu pus o forro aqui Justamente pra não Não cair mais Beleza pessoal Esse restinho Que cai aqui A gente vai colocar No vidro aqui Bacana? E agora eu vou Dar uma pausa Preparar aqui Pra nossa segunda parte Do vídeo Bom pessoal Essa porção Que tá aqui ó Tá vendo? É a porção ideal Pra fazer o nosso Próximo iogurte O que que eu vou fazer Como eu não vou fazer Ele amanhã Eu vou Eu vou pôr isso aqui Do jeito que tá aqui Vou botar uma tampinha Aqui assim ó Tipo assim ó Igual com esse paninho Colocar essa parada aqui ó Pronto Tampar Eu não vou fazer por agora Eu vou pôr na geladeira CP pode ficar muito tempo Na geladeira Menos de uma semana Se você deixar Mais de uma semana Sua bactéria vai ficar ruim Então você não pode Usar mais ela não CP como é que eu sei Que a bactéria tá ruim A cor Se tiver Se não tiver branca Porque já não tá Prestando mais sua bactéria Tá bom? Isso aqui eu vou pôr Na geladeira Porque eu não vou fazer agora Eu vou fazer só semana que vem Então eu vou deixar na geladeira Não Ó pessoal Tem que pôr no congelador Porque Quando você põe na geladeira O metabolismo da bactéria Continua E como ela não tem leite Ela não vai ter o que comer Então ela morre E quando você põe na geladeira A temperatura tá a zero Então Como a temperatura está a zero O metabolismo da bactéria Acaba diminuindo Quase a 100% Ela não tem metabolismo Então o que acontece Aí ela conserva Então é por isso Que coloca no congelador Pra congelar Só que não pode ficar Mais de uma semana Tem que ficar No mínimo Tem que ficar No máximo Uma semana No congelador Tá bom? Beleza pessoal E agora Agora a gente vai fazer o seguinte Nós vamos usar O litificador CP não vai matar as bactérias? Não Porque eu já tirei As bactérias que eu precisava As bactérias que estão aqui Elas vão ser consumidas Tá pessoal? Não tem problema nenhum Pra saúde São bactérias Legais Aquelas bactérias Da frola Bacteriana Que a gente tem Dentro do estômago Elas não tem perigo nenhum São bactérias legais Então Você pode ficar Tudo tranquilo E as bactérias Que eu precisei Eu já tirei Então não tem problema Em contar com a lâmina Do litificador Aqui não Tá bom? Prontinho Você vai colocar Isso aqui dentro Já é iogurte Você vê que tem a consistência De iogurte Só que é o seguinte Isso aqui já é iogurte Só que ele não tem gosto De nada Então você tem que fazer ele Criar gosto Então como é que eu vou fazer ele Criar gosto É o seguinte Eu vou pegar aqui Pessoal E colocar a manga No caso aqui Nós vamos colocar Uma manga inteira Como vocês podem ver Minha esposa já cortou Aqui bonitinho Eu vou jogar a manga Aqui dentro Pronto CP precisa de açúcar? Depende Tem gente que gosta De açúcar Tem gente que não gosta Como minha esposa Ela não gosta de açúcar Eu vou fazer sem E depois Se eu quiser Eu acrescento açúcar Tá bom? Então eu vou fazer Sem açúcar mesmo Porque de repente Com adoçante fica bom A gente faz sem açúcar Beleza Tá aí o iogurte Prontinho Natural Zero lactose Porque eu usei o leite Zero lactose Qualquer pessoa Que tem problema Com lactose Pode tomar Lembrando que tem pessoas Que tem problema Com leite Que não tem jeito Tem pessoas que tem problema Com outras proteínas Do leite Então aqui Já tá pronto O seu iogurte Você vai apenas Colocar numa vasilha Se você quiser doce Você pode pôr açúcar Se você quiser adoçante Pode pôr adoçante Se você quiser de morango É só pôr morango Se você quiser De manga Põe manga Se você quiser De outras frutas Você pode pôr kisuke Também Pra dar o gosto Que você quiser Tá pronto aí E vamos ver se ficou bom agora Cara Que belezura Olha essa consistência Pessoal Tá aqui Ainda tem uns pedacinhos De manga Que dá um sabor Ficou também Muito bom Pessoal Tá Um litro de iogurte Se você quiser fazer Todo dia Pode fazer Eu não vou fazer Porque eu não preciso Disso tudo Então Eu faço Um por semana Pra mim Tá ótimo Iogurte natural Saboroso Tá aí pessoal Gostou? Deixa seu like aí Inscreva-me no canal Se você não é inscrito Fique com Deus E fui!